E aí vem o Buster e a Scout! Eles estão se divertindo, brincando nas poças de lama. Mas... Ah, não! Pobre Scout, ela não está se sentindo muito bem. Ah, mas tudo bem. Eles podem brincar de novo amanhã. Buster foi para casa fazer o lanche. Mas nossa! Ele não lavou suas rodas sujas de lama antes de comer aquela maçã. E isso não é muito higiênico. E ele deixou marcas de lama por todos os lados. Na manhã seguinte, a mamãe vem acordar o Buster. Mas... Ah, não! Buster não parece nada bem. Pobre Buster! Nossa! Ele está com febre! Ele vai ter que ficar em casa hoje para melhorar. Agora é hora de tomar um remédio. Buster não gosta. Mas a mamãe sabe que o remédio vai ajudá-lo a melhorar. Pronto! Não foi assim tão ruim. Agora o Buster precisa descansar. Na manhã seguinte, o Buster está se sentindo muito melhor. A Scout também está se sentindo melhor. Eles podem sair e brincar de novo. Mas espera! A mamãe está dizendo que eles têm que lavar as mãos primeiro para não ficarem doentes de novo. Muito bem, pessoal! Espera! A mamãe teve outra ideia. Eles podem usar essas máscaras para não ficarem doentes. Pronto! Agora o Buster e a Scout estão prontos para brincar lá fora com segurança. Eles estão tão felizes agora que estão se sentindo melhor de novo. E aí